Família, é o seguinte, mano, vocês pediram então em um vídeo simples, tô trazendo aqui pra vocês como você pode estar instalando o meu aplicativo de forma rápida E também instalando e colocando aí a textura que tem dentro do aplicativo, as texturas que são muito foda no seu Free Fire, beleza rapaziada? Então ó, deixa o likezão aí no vídeo, se inscreve, tá bom rapaziada? Pra você sempre ser notificado aqui quando a gente postar novas coisas no aplicativo Quando a gente lançar um novo aplicativo, rapaziada, que eu já tô pensando aí, tá bom mano? Logo, logo, vou começar a desenvolver, então se inscreve aqui pra você não perder que é muita novidade foda, tá ligado rapaziada? Deixa o like, bora bater dois mil likes nesse vídeo, eu sei que vocês conseguem, vocês são foda Não se esquece de se inscrever pra me dar aquela moral rapaziada, enfim, fica aí com o vídeo que eu vou explicar pra vocês agora, beleza? Bom família, pra começar você vai estar entrando aqui né rapaziada, na descrição desse vídeo, tá bom? Aqui como exemplo eu tô dando o vídeo de ontem aqui do canal, enfim, você vai entrar aqui na descrição e vai ter aí, família, link do app, tá bom parceiro? Ó aqui, link do aplicativo, rapaziada, clicando nele, meu parceiro vai abrir aqui a página onde vai ter o aplicativo, tudo bem mano? Bom família, se liga só, já abriu aqui, tá bom mano, o site onde tá o aplicativo, você clica ali em continue, tá bom rapaziada? Aí vai abrir um anúncio aqui, é só você clicar em voltar no seu celular, tá bom parceiro? Clica em obter link de novo e clica novamente em voltar, tá bom rapaziada? Toda vez que você clicar e abrir um anúncio, você clica em voltar apenas uma vez que o negócio vai tudo certo, beleza? Já abriu aqui o site, tá bom rapaziada? Onde tá o aplicativo, eu só canselo esse negócio aqui do Google de tradução, meu parceiro, e fazer o download, tá ligado família? Já baixou aqui, rapaziada, o aplicativo, vou tá clicando aqui em abrir aqui embaixo, tá bom rapaziada? E aqui, vou tá clicando em instalar pra tá instalando o aplicativo, tá bom família? É bem simples, mano, só essa parte do anúncio que vocês podem se perder um pouco, tá bom? Mas é bem simples, rapaziada, clicou, abriu um anúncio, meu parceiro, você só clica em voltar, tá bom? Esse encurtador aqui é muito mais suave de passar do que os outros, tá ligado rapaziada? Então, meu parceiro, não me xinga não, que essa aqui é a única forma de eu ganhar dinheiro, tá bom? Parceiro, enfim, família, foi aqui, e cara, quando você abrir aqui o aplicativo, família, ele vai pedir aí uma permissão, tá bom? Ó, permitir aqui, tá bom rapaziada? Tranquilozinho. E bom, família, aqui já entrando no aplicativo, espero um pouco carregar aqui, porque a minha internet tá meio boroca, né? Mas já tá carregando tudo aqui, é que vocês podem ver que tem a parte de sensibilidade, pack de texturas aqui, né família? Tem dicas, tá ligado? E também tem hoods, tá ligado família? É um aplicativo bem completo aí, que eu recomendo muito vocês baixarem, tá bom? O melhor aplicativo de textura do Free Fire, tá bom? Enfim, família, aqui na parte de texturas, meu parceiro, tá aqui as texturas que você pode colocar, tá bom? Tem várias, rapaziada, eu escolhi aqui o boné do Brasil, tá bom? Aqui tem um vídeo, mano, explicando como você pode instalar a textura aí de forma fácil, tá bom rapaziada? Mas eu tô explicando pra vocês nesse vídeo, tá bom mano? Enfim, rapaziada, vamos lá, você clica em baixar textura e clica em ok, entendido, tá bom parceiro? Vamos lá, clica aqui pro Google Chrome, família. Abrindo, cara, no Google Chrome, você vai tá vindo aqui e vai tá clicando aqui no compo.tts Free Fire pra tá instalando, beleza família? Pronto, família, vamos lá, cara, já instalou aqui, tá bom? E eu vou tá vindo aqui pelo ZArchiver, tá bom? Por esse gerenciador de arquivos pra tá explicando pra vocês. Isso aí você pode encontrar facilmente pela Play Store, tá bom família? Ele, mano, tem aqui, rapaziada, ó, na pasta downloads, tá bom? No caso tá vindo pra pasta downloads aqui quando eu baixo pelo Media Fire, tá bom? Às vezes o seu pode ir pra outra pasta, tá mais o meu aqui, tá vindo pelo Media Fire, tá bom rapaziada? Eu coloco aqui, mano, por data, tá ligado? Só pra ver qual que é o certo mesmo, tá ligado? Porque tem bastante textura aqui, meu parceiro. E lá pra baixo, descendo lá pra baixo, mano, tá ali compo.tts Free Fire 10, que é o negócio que eu acabei de baixar, tá ligado rapaziada? Eu, cara, clicando apenas uma vez, dando só um cliquezinho na tela sem segurar, aparece pra extrair, tá bom? Eu clico em extrair aqui e, mano, vai tá lá em cima a pasta compo.tts Free Fire, tá bom família? Agora é só que segurar em cima dela e clicar em recortar, tá bom família? Clicando em recortar, meu parceiro, você vai clicar lá em cima pra voltar e vai tá vindo na pasta Android, tá bom? Clicando na pasta Android, você clica na pasta data também e aqui você só clica aqui no verdinho aqui embaixo pra tá colando e daí você clica em substituir e pronto, mano, você já tá catestrando no Free Fire, beleza família? Muito obrigado, deixa o like, tamo junto, é nóis!